Olá, eu sou a Lorena, eu sou geógrafa, sou bacharel e sou mestre em geografia. Eu sou professora da Rede Municipal de Cachoeiras Macacu e sou especialista em geoprocessamento. No Projeto Guapiaçu eu atuo desde 2013 e desde então eu sou responsável por toda a base cartográfica da instituição e a construção de mapas temáticos que dão apoio a todo o planejamento territorial do Projeto Guapiaçu. Hoje eu vim apresentar um trabalho, uma proposta de projeto, uma proposta de pesquisa que fala sobre avaliação de processos erosivos na alta bacia do Rio Guapiaçu à luz da restauração florestal do Projeto Guapiaçu na régua, na Reserva Ecológica de Guapiaçu em Cachoeiras Macacu. Quando falamos de um tema como erosão, precisamos entender que os sistemas ambientais são integrados. Então por isso a gente precisa falar sobre pedologia, sobre geologia, hidrologia e geomorfologia para então entender os processos erosivos. Então com isso o esquema aqui do lado mostra mais ou menos como que funciona essa integração, essa mistura de temas. Países tropicais como o Brasil possuem como fator principal modelador do relevo a água, a erosão através da água. Isso significa que o volume de água infiltrado e escoado é um dos principais deflagradores da erosão. Essa erosão está relacionada aos altos índices pluviométricos, ou seja, aos regimes intensos de chuva. A intensidade, a duração da chuva juntamente com as taxas de infiltração controla as pressões no solo, determinando o nível freático e assim a estabilidade. A quebra da estabilidade, ela acontece por mudanças em propriedades químicas e mineralógicas. Essas são fundamentais e que influenciam as propriedades dos argilominerais ali presentes. A manutenção de características geométricas, geológicas e o ambiente fisiográfico tal qual a cobertura vegetal, ela é fundamental para a manutenção de um equilíbrio de sistemas ambientais sob essas condições. Nas condições normais, em um determinado momento do ciclo da água, ela precisa percolar no solo. E assim ela alimenta os lençóis freáticos. Isso está diretamente ligado à micromorfologia e estudos de porosidade. Assim a gente consegue avaliar o processo de recarga, a recarga de água nesse ambiente. A cobertura vegetal, ela tem um papel fundamental nesse processo, porque ela viabiliza o sistema radicular das plantas que permite a infiltração da água nesse sistema. Quando isso não existe, aí vem o desequilíbrio. O desequilíbrio sistêmico nada mais é do que o sistema trifásico afetado. A figura aqui do lado mostra o sistema trifásico do solo, que é o ar, a água e a parte sólida, que são os argilominerais e toda a parte mineralógica presente. Na área de estudos, nós estamos localizados em Cachoeiras de Macacu, que fica no estado do Rio de Janeiro. Esse município está inserido numa região de Mata Atlântica, no bioma de Mata Atlântica. Esse bioma já foi altamente devastado. Em determinado momento, ele chegou a ter 7% apenas da sua cobertura original. Lembrando que as principais cidades do Brasil, elas estão na Mata Atlântica. Então, inicialmente, foi o extrativismo vegetal que derrubou a floresta, dando lugar à agropecuária. E essa retirada da floresta, ela intensifica esses processos erosivos. Os mapas aqui do lado, eles mostram a localização regional, o município de Cachoeiras de Macacu, no estado do Rio de Janeiro. E dentro do município, os rios principais, que são o Rio Macacu e o Rio Guapiaçu, dentro do município. E a definição, a delimitação da bacia do Rio Guapiaçu com o nosso principal rio, o Rio Guapiaçu. A agropecuária, numa região como Cachoeiras de Macacu, ela passa por uma forte decadência. Então, onde eram áreas de pasto, áreas de agricultura, elas deram lugar a pastos abandonados. E muitas dessas áreas, hoje, elas são ocupadas pela especulação imobiliária, pela criação de condomínios, de casas, todas elas com crescimento irregular, sem ordenação. Em contrapartida a tudo isso, a Reserva Ecológica de Guapiaçu, ela atua na área há 20 anos. E o projeto Guapiaçu existe desde 2013. O projeto Guapiaçu, desde então, ele recuperou 240 hectares de área reflorestada. E com isso, a gente precisa entender qual é o papel dessa restauração, frente à recuperação, à restauração ecológica na região. O processo de restauração, do ponto de vista sistêmico, ele tem três etapas. A primeira delas, que é antes da restauração, é a resiliência. Essa é a capacidade de um sistema que foi modificado, dele retornar ao seu estágio natural, do seu estágio original, antes da perturbação. Então, ele tem ali todas as características para poder ser recuperado. O segundo deles é a multistabilidade, que identifica-se durante a restauração. Isso é quando um distúrbio pode ser capaz de deslocar um sistema em relação ao outro. É a transformação. E por fim, a resistência. É quando esse sistema já está recuperado. Então, ele se fortalece. É a capacidade de um sistema, dele permanecer imune às perturbações. Essa pesquisa tem como principal objetivo comprovar a eficácia da restauração, não só no âmbito da fauna e flora, mas também nos processos erosivos. Ou seja, verificar o reequilíbrio da água. E por isso, a gente precisa monitorar o avanço desse comportamento hídrico. Segundo, a proposta de monitoramento em diferentes usos. Ou seja, num primeiro momento, o uso inicial antes da restauração, que é o pasto abandonado, os diferentes estágios de restauração. E por fim, o uso ideal, que seria a floresta madura. Por fim, acompanhar o avanço e o progresso desse solo, do melhoramento desse solo em todos os aspectos. Em aspectos que serão apontuados na metodologia nos próximos slides. Para atender os objetivos anteriormente citados, na metodologia dessa pesquisa, propõe-se utilizar um método de parcela de erosão, monitoramento através de parcela de erosão. E a figura ao lado, ela ilustra muito bem como que funciona essa metodologia. Então, no primeiro momento, a gente utilizará um uso inicial, que é o pasto abandonado. Depois, restauração florestal em duas fases. Uma inicial e outra mais avançada. E por fim, o ideal, que é a floresta madura. Depois de instalados essas parcelas, nós vamos verificar a saturação da água nesse sistema. E isso será feito através do uso do bloco de matriz granular, também conhecido como GMS. Esse equipamento está aqui do lado também, tem uma foto dele. E esse é um dos principais equipamentos também para poder entender essa dinâmica. Outra análise importante para cumprir os nossos objetivos é a análise granulométrica. Essa análise, ela vai permitir que a gente entenda a quantidade de partículas de cada tamanho no solo. Então, a gente vai separar as frações grossas e as frações finas e fazer uma curva de distribuição granulométrica. Dois principais equipamentos que a gente usa. Primeiro, o conjunto de peneiras, que vai separar as frações do solo de acordo com o tamanho. E depois, o densímetro de proveta, que ela nos mostra a capacidade de sedimentação das frações mais finas. O resultado final dessas duas análises é o triângulo textural, que vai nos mostrar como que está essa organização do sistema sólido, da fase sólida do solo. A outra análise é a de densidade e os ensaios de porosidade com o percentual de saturação. Ambos são feitos com o anel volumétrico, mas o percentual de saturação, ele precisa da mesa de tensiômetro. E com isso, a gente consegue entender a macroporosidade, microporosidade e porosidade total do solo. Não menos importante, existe o estudo de pluviometria, que a partir de dados de estação meteorológica, a gente vai entender quais são os índices pluviométricos e o comportamento das chuvas ao longo do ano, ao longo dos anos, na região do Guapeaçu. Após cumprir todas as etapas aqui propostas, esperamos alguns resultados bastante importantes para a manutenção do trabalho do projeto Guapeaçu e da régua na nossa região. E, principalmente, a recuperação do meio ambiente. O primeiro deles é a recuperação do comportamento hídrico. Que, uma vez que ela já foi prejudicada pelos usos anteriores de agropecuária, que hoje não é tão lucrativo, não é tão mais ativo na região, a gente espera que esse comportamento hídrico se assemelhe cada vez mais a uma floresta madura. E, com isso, a gente vai aumentar a recarga de água no sistema ambiental e diminuir os danos no que diz respeito à erosão. E isso é bastante saudável para um ambiente tropical que tem bastante água inserido nele. Além disso, vai ser importante entender os processos geomorfológicos a ponto de determinar a restauração florestal nas metodologias que o projeto Guapeaçu executa como protagonista no controle de erosão e conservação dos solos e, consequentemente, a conservação desse ecossistema. Com isso, a gente viabiliza a manutenção máxima da biodiversidade, o prejuízo mínimo ambiental e a reestruturação do sistema trifásico. Porque aumentou-se o sistema radicular das plantas e, consequentemente, diminui-se os processos erosivos como ravinamento, vossorocamento e assoramento dos rios. Esses processos erosivos são muito presentes na região e eles são bem visíveis quando a gente anda e observa a paisagem. E, por fim, o aumento da vazão da água. Todos esses fatores reunidos vão acarretar no aumento da vazão de água. Ou seja, aumenta a recarga no sistema como um todo, especialmente o lençol freático. Aumentando a água, aumentando o nosso maior bem, que é a produção de água na região. Uma região que a gente sabe que vai abastecer uma das principais cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro. Chegamos ao fim da nossa apresentação e eu quero agradecer a todo mundo por ter assistido. Eu deixo aqui do lado o contato, o meu contato, o contato de toda a equipe e, mais uma vez, agradeço. Agradeço o nome do Projeto Guapiaçu, agradeço o nome da Reserva Ecológica de Guapiaçu e, para quaisquer dúvidas, nós estamos à disposição. Mais uma vez, muito obrigada.